Gente, hoje eu vou fazer uma pamonha com apenas sete espigas de milho. Essa pamonha é para poucas pessoas. E vou fazer um angu também. Só que o meu angu é temperado, é diferente. Ele é temperado, finaliza com queijo. Gente, o modo de preparo é o mesmo da receita que eu fiz anteriormente. Só muda a quantidade dos ingredientes. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram assistir. Deu seis pamonhas. Seis pamonhas grandes. Olha, estou fazendo meu angu. Angu de milho verde já está na panela. Olha, quase pronto. Meu angu de milho verde. Angu de milho verde. Só que esse angu, gente, é diferente. Ele é temperado. Aí eu finalizo ele com queijo. É temperado, não é sem tempero. É o tempero que eu gosto. Pode comer com frango. Uma delícia para comer com frango. Olha. Minha pamonha já está pronta. Olha. Agora eu vou tirar ela. Olha. Olha, gente. Pamonha e angu temperado. Só delícia. Gente, está aqui as pamonhas. Finalização das pamonhas. Rendeu. Deu seis pamonhas. Sete espigas de milho. Pamonha prática e rápido. Processador, notificador. Gente, esse é o meu vídeo de hoje. Beijo e até o próximo.